O WeBurn acaba de revolucionar mais uma vez. Desenvolvemos a incrível tecnologia que irá fazer você queimar muitas calorias apenas assistindo às aulas. Eu praticamente considero atleta profissional. Eu já assisti de tudo. Tiago, Caprara, Playdance. Às vezes eu faço até mais de uma aula ao mesmo tempo. E bom, eu acho que você deve perceber pelos meus resultados incríveis. Isso mesmo. Além de não precisar sair de casa para emagrecer, agora você não precisa nem mesmo fazer as aulas. Basta assisti-las e queimar muita gordura. Parece até mentira. Assine o WeBurn agora e comece a não fazer as aulas hoje mesmo.